Música O Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Pinhais está mobilizado para garantir a proteção e defesa da saúde individual e coletiva de funcionários de empresas e consumidores do município. Com fiscalizações para cumprimento das legislações da Vigilância Sanitária, Pinhais verificou que os estabelecimentos e empresas têm se adequado às solicitações exigidas e a melhora tem sido obtida. A partir do momento que a gente teve um apoio muito grande com a Vigilância Sanitária Local de Pinhais, nós passamos então a fazer cursos, a fazer com que as pessoas estivessem preparadas para implantar a certificação de boas práticas. Foi uma adequação geral da empresa. Música O resultado para as empresas é uma maior organização e aumento da produtividade, além de reconhecimentos por parte do poder público, pela adequação às normas e o aumento sustentável das empresas. As adequações são realizadas por etapas, para que a equipe assimilhe as mudanças e as adapte ao seu dia a dia, modificando a estrutura e produção. Então, a mudança foi geral em todos os setores, a criação de novos procedimentos e principalmente a documentação. Hoje todos os setores têm todos os seus processos documentados. Fácil não foi, mas foi muito bom, porque hoje a gente tem um controle muito grande de toda a documentação. Então, a adaptação não foi fácil, a gente tem sempre resistência à mudança. Na área da saúde, a Prefeitura de Pinhais promove cursos de capacitação aos técnicos da empresa e aos funcionários da vigilância sanitária. Os produtos precisam ser projetados e fabricados de forma que seu uso não comprometa o estado clínico e a segurança dos pacientes e dos operadores do produto. A intenção das normas é a redução do risco a um grau compatível com a produção à saúde e à segurança das pessoas. O nosso trabalho tem sido muito interessante, porque a gente tem trabalhado muito com a educação. Então, a gente mudou um pouco a postura da vigilância em relação às empresas, porque a gente sempre era visto como aquele que ia lá cobrar e tal. E hoje a gente fez uma parceria muito interessante com os empresários. Então, a gente vai, a gente realmente cobra, mas a gente tem explicado, a gente tem feito toda a parte de educação com o empresário. A Gerência de Vigilância Sanitária de Pinhais tem como objetivo regulamentar e controlar a fabricação, armazenagem, distribuição e comercialização dos produtos e prestação de serviços na área de alimentos e produtos e também da saúde do trabalhador. Legenda Adriana Zanotto